Olá, que bom ter você aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus, você é muito bem-vindo ao Devocional Pão Nosso, meu nome é Wilder Salles e se você está pela primeira vez, eu quero te pedir para você clicar no botão inscrever-se e ativar também o sino das notificações e sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai receber, tá bom? Eu creio que a palavra de Deus vai abençoar a sua vida, vamos meditar juntos então, o nosso tema de hoje é esse, valorize o que você tem, esse é o nosso tema e eu quero meditar com você nessa palavra, porque eu creio que nós temos que valorizar o que temos, eu penso dessa maneira. Talvez você fale, eu tenho tão pouco, eu tenho tão pouco na vida, mas o que você tem é precioso, o que você tem deve ser valorizado. Exatamente, meu irmão, exatamente, meu irmão. Às vezes a pessoa, ela olha muito para o que o outro tem, né? Quantas pessoas são assim? Ah, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela vida e a pessoa, ela acaba esquecendo de valorizar o que ela tem, aquilo que Deus permitiu ela ter. Isso é importante, nós devemos refletir sobre isso. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu quero aqui meditar num texto que fala exatamente sobre isso, quando o Senhor Jesus contou uma parábola sobre a importância de multiplicar o talento. E a cada um foi dado um talento, a um foi dado cinco, a outro foi dado dois e a outro foi dado um. E eu quero apenas pegar a parte do texto que fala sobre aquele que foi dado cinco talentos. E o que ele fez com esse talento? Vamos lá, Mateus 25, 21, diz assim. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Essa foi a palavra que o servo ouviu do seu Senhor. Ele recebeu cinco talentos, você pode depois ler a história inteira, e ele multiplicou, ou seja, ele valorizou aquilo que ele tinha. Quantas pessoas esperam ter muito para dar valor? Ou, em alguns casos, a pessoa espera perder para dar valor. Meu irmão, então você deve analisar e refletir. Aquilo que você tem hoje, aquilo que Deus te deu hoje, você deve valorizar. Porque se você não valorizar, você não vai ser fiel no pouco, como está escrito no texto. Olha só. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Duas qualidades aqui. Duas qualidades. A primeira, servo bom. Esse servo, ele era bom. Geralmente, uma das características da pessoa que dá valor, que tem a gratidão em seu coração, é ser bom, é ter a bondade. E a segunda característica é ser fiel. E ele fala, você foi fiel no pouco. O Senhor sabia que ele tinha pouco. O Senhor sabe aquilo que você tem. O Senhor sabe aquilo que você possui. Talvez, o trabalho que você tem, a casa, o carro, a família, até o cargo na igreja. Deus sabe. Deus conhece você. Você não está passando despercebido. Então, seja fiel. Seja fiel nesse pouco. Talvez, é pouco, hoje. Mas, se você for fiel, o Senhor vai te honrar. E o que é ser fiel no pouco? É na casa que você tem, você fazer o melhor. Valorizar o que você tem, meu irmão, minha irmã, é você cuidar daquilo que está em suas mãos. Por exemplo, você que é casado, valorize sua esposa. Você é marido, valorize sua esposa. Você é esposa, valorize o seu marido. Ainda que não esteja do jeito que você quer. Mas, se você for fiel, o Senhor vai te honrar. Você é filho, valorize seus pais. Quantos filhos esperam perder os pais para darem valor? Então, valorize hoje. Aproveite cada momento. Aproveite os seus pais. Cuide dos seus pais. Valorize, meu irmão. Valorize, meu irmão. Valorize, meu irmão. Valorize a sua igreja. Seu pastor. Valorize. Talvez, não está do jeito que você quer. Talvez, não está da forma que você queria. Mas, seja fiel. Seja fiel, porque o Senhor lhe honra. O Senhor lhe honra aqueles que são fiéis. Está escrito. Você foi fiel no pouco. Aí, continua o texto. Eu o porei sobre o muito. É Deus que vai fazer isso. O Senhor vai fazer isso. As pessoas, elas querem estar sobre o muito. Mas, não querem ser fiel no mínimo, no pouco. Então, se você for fiel, Ele vai te colocar no muito e diz o texto. Venha e participe da alegria do Senhor. Porque o Senhor se alegra em abençoar os seus filhos. Deus, Ele quer abençoar os seus filhos. Então, dê valor, meu irmão. Dê valor a cada oportunidade. Eu falo até isso para você que gosta de pregar a Palavra de Deus. Ainda que te chame para te dar uma palavra de abertura no culto. Uma saudação. Um versículo apenas. Valorize. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Deus vai te honrar. Eu lembro que quando eu comecei na igreja. O pastor me deu um culto para fazer sábado meio-dia. Sábado meio-dia. Um horário que não dava quase ninguém. Dava ali duas pessoas, três. O dia que eu ficava feliz, dava doze pessoas no culto. E eu fazia de todo o meu coração. Com muita fé, com alegria. E Deus foi honrando. Até o dia que eu preguei. Para centenas de pessoas. Deus é fiel. Deus ele honra. Então seja fiel. O Senhor vai te honrar também. O Senhor vai te honrar. Valorize. Cuide. Cuide daquilo que você tem hoje. Para que amanhã você esteja sobre o muito. Amém? Bom, quero colocar aqui a reflexão. E quero orar com você. O que você tem hoje é o suficiente para você iniciar sua trajetória. Guarde isso no coração. Importante. Dê valor a cada conquista. E creia que o Senhor vai acrescentar muito mais na sua vida. Amém? Então o que você tem hoje é o suficiente. Tem pessoas que falam, ah, eu só vou fazer isso quando eu tiver isso. Não espere. Faça com o que você tem. O que você tem o suficiente para você iniciar. Então, meu irmão, minha irmã. Dê valor a cada conquista. E creia que o Senhor vai acrescentar na sua vida muito mais. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai. Obrigado por esse momento de reflexão. por esse devocionar, essa palavra que nós estudamos juntos, Pai. Senhor, que a gente possa refletir e valorizar, Pai, aquilo que nós temos hoje. E aquilo, meu Pai, que nós temos hoje é o suficiente para iniciarmos, darmos um passo de fé. Então, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a valorizar, Pai, cada vez mais. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai honrar aqueles que forem fiel no pouco, o Senhor colocará sobre o mundo. É a Tua palavra. Que assim seja, meu Pai, nas nossas vidas, na vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. E você que crê, meu irmão, diga amém. Graças a Deus. Amém? Que o Senhor fale mais do teu coração. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Glória a Deus. Deus, se você gostou dessa palavra, desse devocional, deixa aqui o seu like, é muito importante. Tá bom? Clica aqui embaixo, rapidinho, antes de você sair do vídeo. Clica no like, deixa o like e deixa aqui o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, tudo o que você for fazer. Fique na paz e até o nosso próximo devocional. Fique na paz e até o nosso próximo devocional.